Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto Quase de malas feitas está a escritora Margarida Fonseca Santos Conte-me tudo, Margarida, cá estamos para as 77 palavras Mas eu primeiro quero saber para onde é que a Medina vai amanhã Eu vou já hoje Sim, eu vou para Belmonte, onde está a decorrer um festival literário E amanhã vou falar com adolescentes em escolas Sobre isto que é escrever, deitar fora, cortar, recomeçar Gosto muito e portanto vou com a Google Tailors E lá vou, espero que seja uma, é sempre, uma conversa muito divertida Pronto, para a semana vai aqui partilhar algumas dessas experiências Porque acredito que quem ouça a Margarida ganhe muito Mas a Margarida, como boa observadora que é, também consegue tirar bons ensinamentos Ah sim, imenso, para já ganho o carinho que as pessoas acabam sempre por transmitir E portanto isso para mim é quase o meu oxigênio E depois há situações muito engraçadas Estava-me a lembrar que quando, por exemplo, uma vez fui a uma escola falar do livro Saber ao Certo Que era sobre o momento em que um rapaz assume a homossexualidade Era muita gente O engraçado é que estavam muitos Deviam ser estado perto de 100 com os professores E falámos muito sobre isto, do que é, como é que estas coisas acontecem A coragem que é preciso ter para assumir A maturidade que tem um jovem quando assume a homossexualidade E por outro lado a família está completamente ainda de fraldas Porque ainda não atingiu essa maturidade Foi uma conversa super intensa E houve uns dois ou três Que acabaram por dizer diante dos colegas que estavam a passar pelo mesmo E houve muitos abraços E pessoas a dizerem que os entendiam E que os iam ajudar Foi assim uma coisa tão forte Portanto, realmente o poder de conversar e partilhar leituras Eu acho que vai muito além De ser só a leitura por prazer de ler E portanto, enfim Vai ser seguramente bom amanhã Portanto, desejo-lhe uma boa viagem até bem ao monte Mas tem ainda uma história em 77 palavras para partilhar Tenho uma história da Maria João Trindade Que por acaso é de Setúbal E foi em Setúbal que aconteceu isto que vos contei agora Ela tem 58 anos E pegou naquele desafio da imagem de uma folha amarrotada E escreveu Retomo a carta Não encontro as palavras certas Que lhe digam tudo o que sinto pelos seus gestos Pela crença idiota em acreditar na seleção nacional Só uma equipa de homens Diz Paulo Bento Discuto a falta de atitude e de competências dos comentadores Não Volta a amarrotar a folha Amigo Quebrou-se a cumplicidade entre nós Quero escrever e quero ler e viajar Acabou Não me procuro mais e vejo o jogo Estou noutra Faz as malas E fez o Paulo Bento E a Margarida também Para ir para Belmonte Exatamente Lá vou eu Margarida, boa viagem Mas vamos encontrar amanhã Nas 77 Pagáveras E a Margarida, boa viagem